Será que você sabe mesmo segurar a barra da forma correta? Fica comigo nesse vídeo até o final que você vai descobrir. Oi gente, aqui é a Ju, do TutuTudaJu. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se segura a barra na sua aula de balé da forma correta. E antes de eu falar qual a forma correta e quais os erros que a gente mais comete, já deixe aquele seu like no vídeo e se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita bailarina na aula de balé que não tá segurando a barra da forma certa. A primeira coisa que a gente tem que saber pra segurar a barra da forma certa é a distância do nosso corpo pra barra. Às vezes a gente vê aquelas bailarinas pendurando na barra, quase levando a barra pra casa ou até longe demais. Então, como a gente sabe essa distância? É a distância de um pordebrá. Muito simples. Se eu estou aqui, de lado pra barra, o que eu tenho que fazer é abrir os braços na segunda e onde o meu braço repousar é aonde eu tenho que segurar a barra. Então isso quer dizer que o cotovelo vai estar levemente dobrado e o braço vai estar também levemente à frente do corpo. Então a gente não pode deixar ele totalmente ao lado, nem atrás, nem à frente demais. Que isso são os erros que fazem a gente ficar colado na barra. Inclusive, essa questão do braço estar levemente à frente do corpo com o cotovelo dobrado vai facilitar os nossos balances. Por exemplo, se eu quiser pegar um balance no passeio aqui, vai ser muito mais fácil apenas levar o braço pra primeira e voltar de novo para a mesma posição do que se eu estivesse com o braço totalmente do lado, muito colado na barra. Fica muito mais difícil de retirar o balance dessa forma. O mesmo vale para quando vamos fazer piruetas na barra. Quando a gente completa o giro é que o braço chega na barra. A gente não pode botar os dois braços na barra quando chegamos de frente para a barra. Apenas quando viramos de lado, quando completamos o giro, é que apenas o braço da barra vai encostar na barra. O braço de fora não toca na barra em nenhum momento durante a pirueta. E se eu estiver de frente para a barra, qual a distância? É uma primeira posição. Faço uma primeira posição de braços. E aonde repousar é aonde eu tenho que ficar. E a mesma coisa. Os cotovelos vão estar levemente dobrados. Eu não vou estar longe demais, nem colada demais. O cotovelo, quando a gente está de frente para a barra, não pode ultrapassar o corpo. Isso aqui não pode. Mais detalhes. Se eu estou aqui de frente para a barra, mão, cotovelo e ombros têm que estar na mesma direção. De forma que eu não posso fazer isso, afastar demais, nem isso aqui, juntar as mãos demais. O cotovelo não gruda no corpo dessa forma também. No balé o cotovelo nunca gruda no corpo. Com exceção de algumas coisas de composição coreográfica. Mas, em regra, o cotovelo nunca gruda no corpo no balé em posição alguma. Inclusive na barra. Então, vista a distância do corpo para a barra. O que mais que a gente tem que saber? Os dedos. Como os dedos se posicionam na barra? Eu vejo muito a bailarina segurar a barra dessa forma aqui, ó. Como uma garra. Isso está errado. O polegar, ele tem que estar acima também. De forma que todos os dedos, eles vão tocar a sua barra quando você estiver fazendo a sua aula de balé em qualquer passo. Todos os dedos tocam a barra. É claro que alguns passos ficam mais difíceis, a gente não colocar o nosso peso na barra. Mas é isso que tem que acontecer. Todos os dedos em cima. Não pode querer roubar, agarrar a barra. Porque esse é o tipo de coisa que faz com que a gente seja cada vez mais dependente da barra. Então, não. Polegar para cima. E conforme for ficando fácil, a gente não colocar o nosso peso em cima da barra. A gente vai, inclusive, aliviando, testando. Fazendo cada vez mais passos com cada vez menos peso. Agora eu vou botar só as pontinhas dos dedos. Agora eu vou tirar aos pouquinhos os dedos. Vou testar fazer esse balance aqui mais tempo. Vou tentar fazer esse tipo de passo sem segurar a barra. E assim por diante. Então, nada de polegar para baixo. Polegar para cima. Isso vale tanto para se eu estiver de lado para a barra, quanto de frente. Polegar não pode ser para baixo, sempre para cima. Outro detalhe importante é que, quando a gente vai fazer passos que a gente vai deslizar pela barra, o braço tem que continuar à frente do corpo. Então, ele vai deslizar junto. Então, eu vou fazer, por exemplo, um piquê. O meu braço tem que ir junto. Eu não posso fazer um piquê e deixar meu braço onde estava. Porque o cotovelo vai até dobrar por trás do meu corpo. E isso não pode acontecer. O meu braço tem que deslizar junto do movimento. O mesmo acontece quando a gente vai fazer, por exemplo, os passos que têm inclinação de corpo. Como, por exemplo, um suplé senavan ou um panché. Então, quando eu vou fazer um suplé senavan, o meu braço vai dar uma leve deslizada para frente e o cotovelo vai esticar. Porque se não houver esse movimento de deslizar e o cotovelo esticar, o cotovelo vai ficar apontado para cima e vai travar o movimento. Quando ele desliza e o cotovelo estica, eu vou até com mais amplitude nesse movimento. A mesma coisa quando eu vou fazer um panché, por exemplo. Eu tenho que fazer um panché que eu vou chegar e o cotovelo vai esticar. Eu não posso fazer um panché com o cotovelo para cima. O cotovelo para baixo e ele vai esticar me dando mais amplitude nesse meu movimento. Isso não pode. O braço tem que te ajudar na barra. E a barra vai servir para te preparar para o centro. Te servir de um apoio. Não é para você ser dependente da barra. Pelo contrário. Era para você se preparar para o centro. Se tornando cada vez mais independente dela. Outro ponto muito importante da barra. Especialmente as iniciantes. Toda vez que a gente estiver se posicionando, a gente não pode deixar o corpo desalinhar. Porque esse tipo de vício, ele vai ser levado para o centro também. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um développer a 90 graus. Ou mesmo um retirer passe. Mesmo com o pé no chão, eu não posso fazer isso aqui. Não posso fazer isso aqui. Desencaixar e desalinhar o corpo. A gente tem que respeitar o quadrado do corpo. Como assim o quadrado do corpo? Os dois ossinhos do quadril e os dois ombros. Eles não podem se desalinhar. Imagina que o seu corpo é um quadrado, ou um retângulo no caso. E ele tem que estar sempre reto. Essa linha aqui. E essa linha aqui. Um osso do quadril ao lado do outro. E um ombro em cima do quadril. A gente só vai dar uma leve deslocada quando a perna subir acima de 90 graus. 90 graus ou menos, o quadrado do corpo tem que ser respeitado. Por quê? Além de quando a gente está desalinhando. Não é só questão de fazer o passo incorreto. Mas a gente também vai estar cometendo os mesmos erros de distância da barra. Estando dependente da barra. Tudo que eu já falei aqui. E também a gente vai estar cometendo o erro de botar um peso desnecessário em cima da barra. Isso não vai fazer com que você se prepare para o centro. Outro detalhe importante. Vocês estão vendo aqui que a minha barra tem duas alturas. No balé, as crianças só costumam usar a barra lá pelos 6, 7 anos. Antes disso, no baby, as crianças nem usam a barra. Mas indo para o detalhe mesmo da altura. Seja quando a bailarina é criança, seja vocês bailarinas adultas que estão me assistindo. O que isso interfere? A altura da barra tem que ser uma altura que seja confortável para você ficar se apoiando nela. Mesmo para você tirar o balance, como eu estava falando lá no início do vídeo. Então, ela não pode ser muito alta e nem muito baixa. Para quem não sabe, eu tenho 1,5m de altura. Eu sou baixinha. Então, essa barra aqui está de uma boa altura para mim. Mas existe um certo padrão na sala de aula. E isso acontece porque é para facilitar mesmo o nosso trabalho. A barra não pode ser de uma altura que eu vou ficar atrapalhada. Eu não vou conseguir agarrar ela. E nem muito baixa. Porque eu me atrapalharia a fazer os passos. Por isso que quando vocês estão fazendo balé em casa. E vocês usam, por exemplo, uma cadeira de apoio. É muito importante que vocês prestem atenção nesse tipo de detalhe também. Se a sua cadeira, ou a sua mesa, ou o tipo de apoio que você usar for muito baixo. Também vai te atrapalhar na execução dos passos. Então, essa minha barra aqui, ela tem uma altura que fica levemente na altura dos meus seios. Um pouco abaixo. Porque isso facilita o que eu estava falando também do cotovelo levemente dobrado. Se eu for para a barra de baixo, o meu cotovelo já não vai estar dobrado. Então, esse tipo de coisa também vai ajudar a gente. E essas foram as dicas de hoje. Eu espero que agora você tenha certeza de como usar a barra corretamente ao seu favor na sua aula de balé. Já manda esse vídeo para todas as suas amigas que estejam com dificuldade nisso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.